vou lhe ensinar aqui você fazer o NPK caseiro e orgânico você junta aí aquela borra de café que você está utilizando bota assim num saco, numa vazia, deixa secar segundo ingrediente, a casca de banana você pega assim umas quatro ou cinco, essas bem velhas você tritula um unificador ou então corta bem pequeno, pica com a faca e o terceiro ingrediente, a casca de ovo você vai consumindo o ovo, deixa a casca de ovo no sol para ficar bem seca você vai junto os três, bem triturado você vai fazer o NPK, você vem e coloca no tronco da sua planta você cava assim perto do tronco ali, cinco centímetros, três e coloca quando acabar em terra, para quando você aguar não derramar esse adubo isso vai ser um NPK, suas plantas vão ficar lindas e saudáveis com flor e bastante fruto gostou? compartilha essa dica para mais gente e comenta o que você achou e quer entrar na minha família? embaixo do meu perfil tem o nome, né? Tim Branquinho Família 12 c 13 13 14 14 24